Carlos é um dos 150 agricultores de uma cooperativa que fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília. Numa área de 80 mil hectares, eles produzem por ano 500 mil toneladas de grão. Eu produzo feijão, soja, milho, sorgo, trigo. Dessa produção, 50% é basicamente soja e dessa soja toda aqui dessa região vai para exportação devido à qualidade que ela tem. E a soja é o grande mercado para a agricultura brasileira. Para escoar toda essa produção, os cooperados precisam transportar os grãos por via rodoviária até Minas Gerais, uma distância de cerca de 480 quilômetros, o que gera um aumento no custo final do produto. 15% dos custos totais são atribuídos ao frete e se houver um meio de transporte mais barato que o rodoviário, isso aí provavelmente vai deixar parte dessa economia ao produtor rural nas fazendas, gerando riquezas. Atualmente, 65% da carga nacional é transportada pelas rodovias. E para encurtar distâncias e reduzir custos, o governo federal vai colocar em licitação um trecho da ferrovia Norte-Sul de mais de 1.500 quilômetros de extensão. A partir de um leilão se vê a competitividade na hora de definir preços, formas de operar, e com isso acreditamos que o preço do produto e também o custo de logístico Brasil para a região, para o interior do Brasil, ficaria bem menor. Tem 12 anos que o Brasil não faz uma concessão, não faz uma licitação, não faz um leilão de ferrovia. O setor público não consegue mais ter capital para poder investir em infraestrutura. Nós temos algumas prioridades como educação, como saúde, como segurança pública. E no setor de infraestrutura, a iniciativa privada quer vir colaborar, quer vir contribuir para o crescimento do país. A Norte-Sul, considerada a espinha dorsal do transporte ferroviário brasileiro, vai integrar cinco regiões do país. Atualmente, seu traçado vai de Açailândia, no Maranhão, à Estrela do Oeste, em São Paulo. Mas apenas o trecho entre Açailândia e Porto Nacional, em Tocantins, está em operação. O trecho a ser leiloado começa em Porto Nacional, na região de Palmas, Tocantins, percorre todo o estado de Goiás, Minas Gerais, terminando em São Paulo, na cidade de Estrela do Oeste, onde se encaixa na malha paulista ferroviária. Dessa maneira, esse nosso novo corredor logístico permitirá que a nossa carga de produção vá do Porto de Santos até o Porto de Itaquino, Maranhão. Teremos a criação de obras, novas concessões e a ampliação da participação do modal ferroviário no nosso setor logístico ainda este ano.